O que eu posso dizer? As assessorias de imprensa aparecem num nível mais tático na formação de jornalista e num nível mais estratégico na formação de relações públicas. Pela configuração da formação futura, porque isso aqui é para 2015, a partir de 2015, que vai ser implantado esses projetos pedagógicos com base nessas resoluções. Então, assim, quando essa documentação foi gestada, a assessoria havia diferentes funções para o assessor, tanto no jornalismo como para relações públicas. Ou seja, nas novas diretrizes curriculares, primeiro, o que as diretrizes fazem, me parece que muito precisamente, é retirar as atividades, as habilitações, digamos, dessa névoa da comunicação. Ou seja, define, é relações públicas e é um curso de jornalismo. E a Odissega é um curso de jornalismo, pela primeira vez aparece o ensino de assessoria de imprensa. Ou seja, localiza o ensino de... Localiza nesses dois eixos. A assessoria de imprensa. Para simplificar, claro que as simplificações têm os seus limites. Não era possível dizer que a assessoria que dá conta, cujo resultado é a atividade jornalística, é a assessoria de imprensa, e a assessoria cujo resultado é de relações institucionais, é de relações, embora está previsto nos dois, de alguma maneira, o resultado é de construção de imagem, embora também estou pegando lá um conceito não atual de relações públicas, é de relações públicas. E com isso, permitir que as duas profissões se fortaleçam, se constituam num momento em que, de alguma maneira, todo mundo sabe fazer atividade de comunicação. O jornalismo, então, de ex-mis a ex-jogador de futebol, todo mundo é jornalista, de preferência que tenha sido um fracasso como treinador e que tenha sido um pé de... um pé de... um perna de pau no futebol. Ou seja, nesse momento não seria mais interessante para a sociedade, ou seja, o resultado que chega à sociedade não seria mais qualificado se nós conseguíssemos, a partir dessa... das que as diretrizes nos mostram aí, tentar construir uma... Olha, eu vou te dizer que, como eu vejo a formação futura. Primeiro, acho que ela é bastante híbrida, né? No sentido de que um jornalista tem que entender de relacionamentos. Assim como relações públicas tem que entender de veículos de comunicação. Então, assim, são... É um momento diferente em função da própria tecnologia. A tecnologia favorece essa... a promoção de um relacionamento, né? E nem o jornalismo pode abrir mão disso, nem relações públicas podem abrir mão disso, né? Eu penso que o futuro, né? Em função da própria formação e do momento histórico que nós estamos vivendo, o profissional, tanto de jornalismo como de relações públicas, ele precisa entender das duas áreas. Realmente acho. E aí que vem o que o... o que me causa, assim, uma certa estranheza, é o fato de agora termos cursos independentes. Quer dizer, no momento onde o mercado de trabalho, ou para o mercado de trabalho, o competente... O mais competente é que vai assumir as assessorias, independente da sua formação, nós temos agora cursos distintos. Então, eu vejo, assim, as assessorias, elas aparecem nos dois cursos. Mas, em jornalismo, em um nível mais tático, quer dizer, assim, é uma prática exercida e consolidada, em função desses anos todos, né? E, no caso de relações públicas, é uma função estratégica da profissão. Então, estão... esses documentos nos permite que a gente veja dessa forma... Eu acho que a gente converge novamente aí, conceitualmente, na questão de que, por relações públicas, a área de assessoria da imprensa deve ser vista dentro da estratégia. Agora, a tática, o fazer, o operá-la... O operá-la... Sim. É a função de jornalista. Temos uma convergência aqui, voltamos para a divergência, né? Em relação... Mas eu acho que eu vou deixar... Acho que a Cláudia... Andréia, vai. Deixa eu dizer, deixa eu... Assim, realmente, para mim, o que vai determinar, e o que já determina, é a formação. Assim como a Cláudia, eu lamento essas separações, porque eu não vejo que dentro das organizações a gente consiga estar tão distanciado assim. Se não existisse uma legislação no nosso país, em relação à profissão de relações públicas, eu penso, eu acredito que nós não estaríamos discutindo isso. Agora, o fato é que, realmente, pensando nesse ponto de vista, esse estratégico, porque se a área de relações públicas é aquela que trabalha com a gestão de relacionamento, buscando a credibilidade, com vistas à reputação, com certeza, a mídia, a imprensa, é um público estratégico que tem que ser, digamos assim, estudado, tem que ser entendido, tem que ser compreendido. Então, Lohé, assim, qual é a dificuldade hoje, talvez, vamos assim, faz de conta que não existe lei para a RP nem lei para jornalista, tá? O que acontece? Hoje, nas organizações, vai exercer o profissional que tiver mais competência e vai exercer aquele que está no momento. E não é, é isso que eu estou dizendo para vocês, vai ser o relações públicas, se for uma assessoria que tiver só um relações públicas e ele tiver um material, uma informação importante para passar para a mídia, ele vai ter essa informação. Assim como um jornalista, por exemplo, se ele estiver assumindo, digamos assim, a comunicação daquela organização e ele precisar fazer um trabalho hoje com os funcionários de comunicação interna, ele vai fazer, que é o que está acontecendo. Então, o nosso problema, eu vejo hoje, é que realmente assim, jornalismo e relações públicas, para mim, são a mesma moeda, são faces da mesma moeda. Eu percebo assim, jornalismo e relações públicas, né? Quando estão dentro de uma organização, elas estão ali. E aí, qual é a dificuldade da gente dizer, dentro de uma organização do nosso dia a dia, se nós não tivermos uma estrutura completa de profissionais, quem vai dizer exatamente o que eu posso e o que eu não posso fazer? Então, eu acho que a problemática hoje é realmente assim, como é que eu resolvo essa atuação dos profissionais, sabendo que, ok, grandes organizações têm os profissionais e daí, digamos assim, ah, não, mas então vai ser o pessoal do jornalismo que vai se dedicar, digamos assim, a tratar com a imprensa, a área de relações públicas. Agora, se eu sou uma organização média e pequena, que é o que tem no país, é o profissional de comunicação que está lá, que às vezes pode não ser nem RP nem jornal, né? Nós não podemos incidir sobre o mercado. Se eu sou o mercado, se eu sou uma empresa, e sou grande e preciso, e prevejo na minha empresa que eu preciso de estratégia, eu vou contratar uma organização pública. Se eu sou uma empresa média, e eu, que na verdade, eu preciso de uma relação operacional mecânica, eu vou contratar um jornalista. Ou seja... Mas lá nessa empresa grande, a estratégia... Vai ter, claro, vai ser contratado. O RP vai lançar mão de jornalistas. Sim, sim, a gente vai trabalhar, claro, pode, pode, com certeza, ninguém está dizendo que não. Assim como o jornalista vai se socorrer dos relações públicas na definição de estratégias. Por isso que eu disse assim, nessa questão da formação, eu acho um retrocesso essa nossa separação, porque essa separação não faz, não ajuda, digamos assim, as novas gerações a entenderem essas interfaces, ao contrário, a separar. Eu não concordo com isso. Eu acho que as diretrizes dos jornalistas é uma conquista, uma vitória dos jornalistas. Que na definição, porque a tática que os jornalistas estão fazendo, defendendo, inclusive por necessidade, é de reafirmar o jornalismo. Ou seja, é de reafirmar a atividade singular que ela tem. Obviamente, inclusive, não confundindo-se e não se apropriando de espaços que não sejam seus, inclusive de publicidade, inclusive de RP. Mas me parece que a definição profissional, ela é importante. Isso não significa que essas diferenças apareçam no trabalho, na relação do trabalho. Por isso, definições de assombramento me parece que são... Talvez no sentido, essa separação, Celso, que tu quer dizer, eu vejo assim, é o que para mim é a principal função do jornalismo. Eu não acredito numa sociedade que se diga democrática se não tiver realmente um jornalismo isento. Então, talvez esse teu pensamento de realmente que o jornalismo ganhou com essa separação é nesse sentido. Mas daí eu digo assim, isso nós estamos falando realmente do jornalismo aquele que vai lidar com questões de interesse público, que vai lidar com os veículos de comunicação, que vai lidar com a sociedade. Agora, quando esse jornalismo, ele vai para a esfera organizacional, aí é por isso que eu estou te dizendo. Se realmente assim, assessoria de imprensa, o jornalismo vai fazer o tático, assessor de imprensa junto com a gente, que vai trabalhar. Perfeito, ok. Mas então, essa formação de jornalismo, ela deveria estar contemplada para lidar com as questões da comunicação dentro das organizações e da forma como as diretrizes curriculares estão fazendo, não. Mas é que aí o jornalismo estaria, na minha opinião... Do veículo, aquele de informação... Eu digo assim, para mim é uma... Eu diria assim que a profissão mais importante para uma sociedade democrática é o jornalismo. O que vai ser de nós se eu não tiver um jornalismo isento, um jornalismo que batalha, sabe? E eu lamento muito quando eu vejo assim, ao invés de nós termos mais veículos de comunicação e veículos de comunicação isentos, não relacionados com poder, com grupos de poder político e econômico, eu lamento porque quem está perdendo somos nós, a sociedade que não tem uma informação. Então, esse currículo aí, essa formação, realmente assim, ela ganha o jornalismo pensando nesse jornalismo que é tão importante dentro de uma sociedade democrática. É um ponto social. Exatamente. Agora, se a gente está aqui discutindo assessoria de imprensa, que é dentro das organizações, não é esse jornalismo que vai ser formado ali, tu entendeu, Xereda? Então, por isso que eu lamento, mas eu lamento que eu acho que ele deveria estar junto com a gente. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Desculpa, eu me empolguei. Imagina. Eu tinha tanta coisa para falar. Não, eu tenho um material para fazer vários programas, sem dúvida. Então, está bom. um testemunho. O modelo de assessoria de imprensa que tem no Brasil está sendo olhado por vários países do mundo. Eu acho que nós temos um largo caminho juntos para percorrer. Certamente, num outro programa e num outro momento. O Mídia e Debate de hoje fica por aqui. Queremos agradecer a presença dos nossos convidados, Andréa Silveira Taídes, presidente do Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas, com a jornalista em Relações Públicas Cláudia Peixoto de Moura, professora da FAMECOS, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e com o jornalista Ludwig Farias Larré, primeiro secretário dos Sindicatos Jornalistas do Rio Grande do Sul. Até a próxima semana. Obrigado, gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.